o salve salve galerinha do canal seja muito bem-vindos e bem-vindas estou aqui com meu mano Marcelo é prestes a chegar em um pico que faz muito tempo que eu quero conhecer e sei que ele também quer conhecer se você observar aqui você já vai já pode ver que tem montanha por todos os lados que é o Brasil Ride Club é um bike park que tem lá em Amparo SP ou seja aqui em Amparo já estamos em Amparo e hoje a gente vai gravar algumas coisinhas lá mostrar para vocês como é que são as trilhas dá um pedal vou gravar ele vou ver se ele me grava a gente vai ficar no rolê ele passeando ali ver o que dá para fazer também né porque deve ter algumas algumas pistas que eu por exemplo não sei se dou conta né mas fala aí meu mano como é que tá a expectativa do negócio cara a gente tá expectativas melhores possíveis aí né cara estamos ansiosos para poder andar nos bike park aí que que é o mountain bike mais puro né cara vamos vamos ver o que tem para nós aí vamos tentar andar nas pistas que der para andar estamos torcendo para não chover de tarde né aparentemente não vai mas o clima também o clima de montanha né tá aquele que aquela névoazinha né velho mas se chover também faz parte do Endura faz parte do rolê faz parte do rolê a gente volta em barriadas e beleza volta com a cueca molhada mas é isso então galera então acompanha aí não deixa de dar o nosso likezinho se inscrever no canal essa é a primeira viagem que eu tô postando aqui vai ter muitas outras viagens beleza chegando no pico meu irmão salve graças a Deus Deus seja abençoado aliás nós sejamos abençoados por Deus tô ligeiro com a árvore ali agora tô ligeiro agora é o momento olha ali ó a pistinha do resgate ali do lado que bom tem sombra que bom tem sombra achei comida aqui dentro Então Se inscreve no canal E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto